Vamos começar, é o seguinte, esse primeiro momento é super importante, a gente vai dar uma primeira instrução, plantar a primeira muda, explicar para vocês, para quem nunca veio, como é que vai funcionar a dinâmica daqui para frente, então vamos lá, primeira coisa, acabando os toques aqui, a gente fez um super preparo nessa terra, com bastante carinho para as mudas crescerem bem, bem saudáveis, então vocês podem ver que esse círculo todo está revolvido, para justamente ficar mais fofo, vocês cavarem com mais facilidade e as mudas também se desenvolverem melhor, está cheio desse material aqui, que é serrapilheira picotada, que insere matéria orgânica no solo, outra parte importante para deixar o solo mais propício, essa parte mais branca é calcário, para corrigir a acidez, daqui a pouco eu vou mostrar também os insumos que a gente vai colocar, as mudas, não sei se vocês viram, estão aqui atrás, mas também a gente vai dar toda a orientação para vocês de como proceder com elas, gente, é muito importante a gente entender o seguinte aqui, esse plantio vai ser especialmente adensado, é uma área pequena que a gente vai plantar, perto das outras que a gente plantou até hoje, e a ideia é justamente fazer um experimento de competição entre as árvores, então a gente vai ter uma média de umas duas árvores para um metro quadrado mais ou menos, tem árvores de tudo que é tamanho, tem árvore grande, média e pequena, então a distribuição, eu vou ajudar vocês distribuindo as árvores para elas terem um componente como a Mata Atlântica, que tem aquela que cresce primeiro, que é a pioneira, depois a secundária, e a Clímax, que é a última, para não ficar só grupinho de pioneira, só grupinho de secundária, mas é um plantio bem adensado, então a gente tem que tomar cuidado para não pisar nas mudas quando começar a terminar o plantio, tá? Isso é importante porque da outra vez rolou um pisoteio. Quantas mudas ao todo hoje? Mais de 300. Então, vamos lá, ó, primeira coisa, saindo daqui a gente precisa trazer as mudas, então, como o Ricardo falou, ele vai orientar onde colocar cada uma delas, as mudas estão posicionadas aqui atrás do lugar dos cachorros, é bem fácil de encontrar, a gente traz elas para cá e posiciona onde elas serão plantadas. A partir desse momento que tiver distribuído, vocês vão fazer um revezamento com as ferramentas que a gente tem disponível, então, junto aí, uma pessoa reveza a cavadeira, reveza a pá, para a gente cavar os berços, e aí a gente faz o plantio propriamente dito, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, ó, o solo está relativamente, na verdade, está bem fofo comparado com o de fora. Eu vou plantar essa em baúba que está aqui, então eu preciso fazer um berço relativamente grande, as outras são um pouquinho menores. Então, vamos lá, cavar. Arrende outra cavadeira e você me ajuda. Se vocês acharem um pedaço de grama, enterra ele fundo, hein? Porque essa grama atrapalha muito. Bem, a gente está chamando esse buraco de berço, né? Lógico que a gente não vai chamar de cova, né? Esse nome está ultrapassado, bem ultrapassado, né? Então, para plantar a primeira muda, eu queria chamar um plantador veterano aqui do Novas Artes por aí, que é o Luca. Cadê o Luca? Aê, Luca! Vamos plantar, Luca! Chega aí, Luca! Toca aqui! Aê, meu! Vamos lá! Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar um insumo chamado hidrogel. A gente está plantando quase na estiagem, no começo da estiagem. O hidrogel são... É isso aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas é uma gelatina que segura a umidade do solo, tá? Então, a gente joga isso embaixo para manter úmido, para a muda, né? Então, uma parte a gente joga embaixo. É essencial que vocês lembrem do hidrogel. Para pegar o hidrogel, está aqui do lado no caminhão pipa, já tem hidrogel preparado. É só pegar um balde mais ou menos pela metade, para colocar em cada muda. Luca, olha como a árvore é grandona. Como é que você vai me ajudar, hein? Vem cá! Vem cá! Pega aí! Vamos lá! Vai lá, Luca! Vai, Luca! Aê! Agora me ajuda a jogar terra, Luca! Aí a gente joga um pouco da terra. Isso! E essa bota aí, Luca, você trouxe especialmente para não sujar o pé de barra, é isso? Vai com a mão, Luca, que a mão é mais fácil que a pá. Aê! Bem, jogamos um pouco, a gente joga um pouco mais esse recurso, o hidrogel em volta. Aí, Luca, que você gosta um pouco de lama, hein? Ó! Bem, acaba de cobrir. E aí, Luca, olha aí, você tem dificuldade de penetrar depois. Agora vamos dar aquela volta pisando? Lembra? Aqui, ó! Pisa comigo, ó! Vai! Aê! Para deixar bem firme. Outra coisa, gente, não economiza gel! A gente tem um caminhão para gastar de água. Então não economiza. Três baldes, quatro baldes, à vontade, tá? Para cada muda. É, para cada muda. Vamos encher bem de água, porque a gente não sabe quando vai chover de novo. Aí, Luca, a gente plantou uma árvore super importante. Chama Imbaúba, uma árvore símbolo da Mata Atlântica. Alimenta um monte de passarinho. Inclusive, se vier um bicho preguiça aqui, no futuro, quem sabe? Essa árvore também é conhecida como a árvore do preguiça, porque ele adora os brotos e os frutos dela. Então é isso aí, Luca. Primeira árvore plantada. Toca aqui. Aê! Acabou! Bem, agora para finalizar o plantio da muda, a gente vai colocar o tutor. O tutor é esse bambu que fica do lado para segurá-la firme quando ventar e tudo. E um outro passo importantíssimo que quase ninguém dá atenção e que é essencial para o sucesso, é a cobertura com essa matéria picotada, matéria morta. É matéria orgânica, né? São galhos e folhas picadas que seguram a umidade da parte superficial, tá? Então é só jogar embaixo e espalhar em volta da muda. Certo? E aí a gente faz a finalização que é amarrar. Peraí que a cordinha estava por aqui. A cordinha sumiu, mas a gente depois amarra aqui com um pedaço de sisal que vai estar à disposição de vocês para essa muda ficar presa ao tutor e quando ventar, ó, a gente quebrar o galho com essa aqui. Opa, desculpa, Luca. A gente faz um 8 e amarra aqui, tá? Esse não é a cordinha ideal, a cordinha sumiu, mas tem sisal aí que é orgânico, vai se decompondo com o tempo. Então ela vai ficar mais ou menos assim. Beleza? Plantamos a primeira árvore. Então vambora, pessoal! Vamos à obra, pessoal! Você falou pra mim um veterano, eu falei, achei que vinha, sei lá, o senhor aqui, ele é o veterano? Ele é o veterano, ele desde a barriga da mãe dele vem plantar árvore com a gente. Ah, por isso que eu, quantos anos ele tem? Quantos anos você tem, Luca? Três, dois. Assim, já plantou muita árvore? É muito legal? Muito bonitinho, né? E a mãozinha, porra, na terra? A família toda são super participantes, a bela, irmã dele também, já plantou desse tamanhinho. Então, são super entusiasmados. A planta tá alto. É, ok. É que eu preciso ficar aqui.